E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers. Galera, eu estou com duas intros no canal, cara, muito legais, que é a intro do Vitor Games e também do Little Gamers. Galera, as duas são legais demais, eu gostei muito, mas aí eu quero saber de vocês qual é a melhor intro pra eu colocar no meu canal no YouTube. Qual é a melhor intro? Tem a intro número 1, que é a intro do Vitor Games, e a intro número 2 do Little. Vamos então ver a intro número 1, que é a do Vitor Games. Vamos lá então, solta aí! Eu não falei que essa intro é show de bola, mano, essa intro é muito bacana e vocês já viram já essa intro aqui no canal. Vamos agora pra intro número 2, cara, que é a do Little Gamers, ele fez pra mim essa intro e eu gostei pra caraca. Vamos lá então, solta aí a intro número 2! E aí, essa intro é show de bola também, mano, tô com uma dúvida. Qual intro eu devo usar no canal? A número 1 do Vitor Games ou a intro número 2 do Little Gamer? Mano, vota aí, um ou dois? Bota aí nos comentários, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Um abraço, galera, tamo junto, valeu!